Custa milhares de euros! Sentem-se todos pessoal, sentem-se todos. Bom dia pessoal, bom dia, nem sequer faz sentido. Olá, olá, sejam bem-vindos, cá estamos todos e mais não sei quê. Bom, vamos ao que interessa. Estes últimos dias trouxeram-nos duas tragédias que abalaram as fundações da nossa vida coletiva. Em primeiro lugar, a morte de Alexei Navalny. Caiu de vez. A máscara ao regime de Putin, mais um opositor político que é assassinado. Já não há qualquer dúvida de que se trata de um regime fascista criminoso e que cada vez mais destapa a sua verdadeira face. E segundo, tiraram o recorde do Guinness ao Bobby. É um escândalo. Então agora dizem que não têm provas de que o Bobby não é o cão mais velho do mundo, pá. O cão chamava-se Bobby. Isto já não é prova suficiente, ninguém se chama... Bobby é um cão desde a queda do muro de Berlim, pá. Além disso, os cães são como o Vitor Queitão. Muito puros, não mentem, muito menos na idade. Isto é um ultraje e só nos acontece porque somos um país pequeno. É como no futebol. Estamos sempre a ser entalados, pá, que eu bem sei que aquele fiscal de linha não viu a mão do Abel Xavier contra a França no Euro 2000. É impossível. Tinha jogadores da frente. Foi todo comprado. Eu fui ficar corrupta. Como eu estava a dizer, retiraram o título do cão mais velho do mundo ao Bobby e está mal. Portanto, ver se nos entendemos. O que nós vamos iniciar aqui é uma campanha massiva e nacional de apoio ao Bobby e de pressão ao Guinness World Records até eles ganharem juízo e a vargonha na cara e devolverem o seu ou seu dono. Como é que vamos fazer isto? Muito simples. Nós vamos encher, inundar até a folhada de estar, deixar a abarrotar o e-mail do Guinness World Records. Vai estar agora para aqui alguns de um ecrã. E com o quê? Com fotomontagens bem divertidas, como os que eu vi na net, do Bobby em todos os eventos históricos de que se lembrem. E que provem que ele é, indubitavelmente, não só o patudo morto mais fofo, como também o cão mais velho de sempre. E às faltas podem também acrescentar o hashtag O Bobby é o mascota. Para começarmos esta onda. Está bem? Portanto, as melhores e mais originais serão depois selecionadas para aparecerem no próximo programa, porque este é um assunto que vamos seguir de perto nos próximos meses, porque só desistimos quando o Bobby for eleito. Perfeito. Bom, por falar em eleições, com quem então tivemos o debate dos pequeninos, não foi? Primeiro, para quem não percebeu ainda, para quem está distraído, o ERGT é o PNR só que mudou de nome. Nós estamos numa ilha ultrapolariférica. Repare, no setor privado não há greves. Só se fazem greves. Também há, não há tantas, mas também há. Não conheço nenhuma. Porque o Vitorino, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, era muitas vezes incompreendido e até, de certo modo, chegava a ser ridicularizado. E, portanto, aqui estou eu. Ainda ontem, ou hoje, o que é que é, o chefe da comunidade do Bangladesh vai reclamar que quer uma rua do Bangladesh em Lisboa. Mas o que é isto? A terra é nossa, não é? Eles vão-se embora. Eu sou preguiçoso, como qualquer português com o 4 a destesta. Eu não estava para estar aqui hoje. Muito sinceramente, eu não esperava, portanto, falar sobre o tema. Estou triste, mas não tenho vergonha de falar. Esbandanou-se a agricultura. E depois da televisão, quando entrevistam as pessoas, só entrevistam os totós. Olha, o senhor do ERC está às vezes acerta. Uma coisa é certa. Os partidos do costume não demonstraram capacidade para resolver os problemas das pessoas. Por isso, só por causa das merdas, eu vou votar num destes. Aliás, por causa das merdas não, por causa das tosses. Não debatem dentro do IKEA. Ah... Não tem formas. Ideologicamente, o Aliança era um partido muito próximo daquilo que... As pessoas continuam a falar. Se és ouvir. Não precisa adaptar. Mas há uma... Felipe Sousa. A provar... O que é que temos? Que depois aos votos estão a trabalhar... O que é que temos? Ou acha que os agricultores estão na rua... Mais... Porque... Dois da invidiação... É o reforço do país. Que é uma organização mais... Que... Que... De... Empresas. Eu não sabia que este debate tinha o alto patrocínio da SG Ventil. É que não deve ser fácil tentar expor um ponto e ser constantemente interrompido por intervenções externas que visam o desfoque da mesa. É... Pronto. Foi aqui... Um pequeno apontamento de humor... Com a nossa plateia. Que é mesmo real. Bom... Entretanto... Para que possam votar em consciência, depois de uma minuciosa análise, deixo aqui a minha opinião sincera sobre os diferentes candidatos. Bruno Fialho, ADN. Claramente um gajo que paga para o filho ser titular no Clube da Terra. E achou excelente ideia contratar a amante para secretária. Next. Márcia Henriques, do RIR. Parece uma esteticista que não aceita multibanco. Joaquim Rocha Afonso. Nós, cidadãos... Olha, não sei... Parece um mordomo de um palácio abandonado. Não sei explicar. Não sei porquê. Cheirem-me que este gajo, quando morrer, vai assombrar uma churrasqueira. Não consigo perceber. José Pinto Coelho, do ERCT. Tenho a certeza de que perdeu a virgindade com um padre. Tem uma cara esquisita. É meio de lado. Parece que foi desenhada pelo Picasso quando estava com uma grande babadeira. Ou Sandra Lieber, de nova direita, tem pinta de quem deixou o Zé Pinto Coelho a repensar o seu racismo. Está bem. Nuno Afonso, Alternativa 21, este gajo tem cara de quem é labrego de várias formas. Por exemplo, este gajo pode ser um GNR que espanca imigrantes, um lutador de MMA que nunca ganha um combate, o bandido mais burro de um filme de comédia antigo, o novo namorado da mãe que assusta os enteados, um bear de férias em míconos, um talhante de um filme de ação que afinal sabe artes marciais, um forcado que arranja confusão em discotecas e um candidato de um partido de merda. Também me parece. Adiante. Inês Bravo Figueiredo tem ar de quem fez voluntariado uma vez e vem de lá a dizer que foi uma grande lição. Eles são tão felizes que são tão pouco. Estavam a ver estas pessoas. Felipe Sousa, JPP. É um querido. É um verdadeiro banana da madeira. Tem ar de bom menino, não é? Dá-me a ideia que tem em casa uma vitrina cheia de troféus de fair play. É o que eu imagino quando olho para ele. É doce. Zé Manuel Coelho, PTP. O que é que há mais a acrescentar? Tem a cara de quem adormece sentado a ver filmes no café. João Pinto, do MRPP. Dá-me a ideia que é um cavalheiro que comeu um bolo mármore mesmo de mármore. Mas atenção que aqui este nós ferato com 12 dioptrias este moço, ele tem amigos. Vamos conhecer um deles. Nós não temos uma opinião clara sobre isso. Não posso pronunciar. Mas tem alguma ideia daquilo que poderá ser, neste caso estamos a falar de algo que está previsto na Constituição? Não tem uma ideia sobre aquilo que é regionalização que está prevista na Constituição para o país? Não temos uma opinião clara sobre isso. Não posso dizer uma ideia. Trata-se de António Pedro Ribeiro, cabeça de lixa do MRPP pelo Porto, que... não tem jeito para ir à televisão. Não tem. Este senhor faz o banana da badeira para ser o rei do carisma. E graças a Deus que o Porto Caral não tem orçamento para intérpretes de língua gestual que a pessoa dava um tiro nos cornos. Agora, atenção. Fazer pouco é fácil. E eu não sou assim. Portanto, o que vamos fazer é o seguinte. Vamos ouvir realmente o que ele tem para dizer. É claro que é preciso investir na linha ferroviária, obviamente, que foi muito descurada ao longo destes tempos, principalmente no tempo do governo Cavaco Silva, foi muito descurada a linha ferroviária e é fundamental. E mesmo ao nível da cidade, mesmo os transportes dos autocarros têm sido descurados e é preciso investir nos autocarros e têm que ser autocarros mais cómodos e mais rápidos. E as pessoas têm que ter mais condições para se deslocarem. É impressão minha ou ele está-se a desintegrar? Não é? Parece aqueles cães que caem do sexto andar e depois desatam a correr e toda a gente diz, ai que bom, ele sobreviveu, está tudo bem. Mas afinal, foi só cheio de hemorragias internas morrer numa mata. Sabem? Nós ficámos na dúvida. Os argumentistas. Isto vai ter graça? Ou as pessoas vão ficar só... Coitado do cão. Ficaram só coitado do cão. Não existe o cão! Nós inventámos o cão. Vamos ouvir mais. Diariamente atravessam esta via. Sim, sim. Tal como em várias cidades de Europa, a solução passa pela redução drástica da utilização do automóvel. Deve-se utilizar os transportes públicos, o metro. O metro já está a ser utilizado, mas os autocarros, os camionetes devem ser muito mais utilizados. A cidade do Porto não é muito propícia a bicicletas, como na Holanda, por exemplo. Mas os autocarros e o metro e os camionetes podem perfeitamente ser utilizados. E em vez do automóvel, que é uma forma de fomentar também o individualismo e essas questões, e o egoísmo e o individualismo, e essas coisas que fomentam, são elementos do capitalismo, que é uma coisa que destrói o amor, que destrói a amizade, que destrói a própria vida. Pô, Ramal, o homem está a ser fofo. Não é? Ainda por cima tirou uma tarde para ir ao Porto Canal, quando devia estar a acabar o último livro do Game of Thrones. Vamos ouvir só mais um pouco, só mais um pouco. Do Nuno Matos Pereira, o que é que pensam sobre esta área da saúde? Não, eu acho que estão a liquidar o Serviço Nacional de Saúde, o PS, o PSD, transformaram a saúde num grande negócio. É preciso reconstruir completamente a saúde. Isso é uma tarefa imediata. Senão isto transforma-se num regime igual aos Estados Unidos, em que a pessoa tem que pagar tudo para ser tratada. Não pode ser assim. Já está quase liquidado o Sistema Nacional de Saúde. E não pode ser assim. As pessoas têm que ser tratadas como iguais. Os seres humanos são todos iguais. Nascem iguais e todas têm os mesmos direitos. É uma questão de humanidade. Um momento. Pessoal, isto é bonito. E, no fundo, é o grande problema da sociedade, sabem? É fácil julgar pelas aparências. Só porque ele parece que começou a beber às nove. Da manhã. De 83. Não quer dizer que não possa dizer coisas válidas, certas e até inspiradoras. É que isto dito por um gajo com uma boa camisa, um bom blazer, uma boa calça, uma boa gravata, um bom botão de punha, uma boa barba, um bom cabelo, um bom sapato, uma boa voz, e depois de um bom ducho e de uma desretização. Faz todo o sentido. Este homem está correto. Está correto. E, para provar isso mesmo, temos aqui o Sr. Doutor Político Eloquente. Uma salva de palmas. Boa noite, Sr. Político Eloquente. O programa do MRPP contempla financiamento para a mobilidade? Bom, antes de mais, boa noite, Diogo, caros espectadores e telespectadores lá em casa. Sim, claro que é preciso investir na linha ferroviária. Obviamente que foi descurada ao longo destes tempos. Principalmente no tempo do governo do Cavaco Silva. E mesmo ao nível da cidade, os transportes, os autocarros, têm sido descurados. E é preciso investir nos autocarros. E têm de ser autocarros mais cómodos e mais rápidos. As pessoas têm que ter mais condições para se deslocarem aos locais. Mas pode ser um pouco mais concreto nessas medidas? Deve-se utilizar os transportes públicos. O metro já está a ser utilizado. Mas os autocarros, as camionetas, devem ser muito mais utilizados. A cidade do Porto não é muito propícia a bicicletas, como a Holanda, por exemplo. Mas os autocarros, o metro, as camionetas, podem perfeitamente ser utilizadas em vez dos automóveis. Que é uma forma de fomentar também o individualismo e essas questões. E o egoísmo e o individualismo, elementos do capitalismo, que é uma coisa que destrói o amor. Que destrói a amizade. Que destrói a própria vida. E noutras áreas sociais, o que é que o PMRP tem a dizer sobre a saúde, por exemplo? O PS, o PSD, transformaram a saúde num grande negócio. É preciso reconstruir completamente a saúde. Isto é uma tarefa imediata. Senão, isto transforma-se numa espécie de regime igual aos Estados Unidos, em que a pessoa tem que pagar tudo para ser tratada. Não pode ser assim. Está quase tudo liquidado. O Sistema Nacional de Saúde. Não pode ser assim. As pessoas têm que ser tratadas como iguais, os seres humanos são todos iguais, nascem iguais e têm todos os mesmos direitos. É uma questão de humanidade. Muito obrigado, muito obrigado, senhor político eloquente. Viram, no fundo, isto é como comparar a TV da cozinha da minha avó com o IMAX do Cascais Shopping. É tudo uma questão de imagem. Bom, depois do debate dos pequenitos, faltava apenas juntar os candidatos da Primeira Liga. Ora, como seria de esperar? Eu não vi. Não vi este debate. É que depois de assistir à pureza argumentativa daqueles patarecos, estava convencido de que dificilmente me iria divertir a ver gente chata a falar a sério. Trapar a crise climática não está na mesa de voto. Viabilizar ou não... Trapar a crise climática não está na mesa de voto. Está nas mãos das pessoas. Por outro lado, gente chata a falar a sério é o slogan daquele máximo. Ou se não é, podia ser, não é? Portanto, pessoas que viriam dar de si dias depois. Montenegro! 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 É verdade. Pontaria não faltou ao jovem que me abordou. Uma coisa é certa. Isto entretém. Entretém. Ah, já agora. O pai de algum destes gajos tem ações nas tintas barbou é que desperdiça-se mais tinta nisto do que numa prova do campeonato da Europa de Paintball. É que isto, pá, ainda por cima está a estragar a vida de muita gente. É chato. Ainda ontem fui comprar uns baldes de tinta para dar uma segunda de mão na garagem do meu sogro. E, de repente, tinha um gajo da CMTV atrás de mim a perguntar se eu ia armar barraca numa arruada do Paulo Raimundo. Que até lhe dava jeito, não é? Aquele é meio cinzentão e até faz falta ao PCP lhe um bocadinho de cor. Isso sempre era da maneira que aparecia no telejornal. Mas, vamos ser sinceros, já todos tínhamos saudades das cegadas destes taralhocos. Vamos a um best-off! Por outro lado... Ah, desculpa. Sem futuro não há paz! Sem futuro não há paz! Não sei o que tiver nada especial para colar as terras climáticas! Ué! Ei, ei! Bora, bora! É tirar gasolina para uma casa em gemas! Como é que é possível? Recordámos aqui algumas das ações do Coletivo Climáximo, cujos representantes ficámos a conhecer recentemente. Nós temos um plano. Nós temos um plano apresentado à sociedade desde 2016. As pessoas sabem disso. Não sabem! Não sabem! Na verdade, eu nem sequer sabia que tu existias, mas eu também nunca fui assinante da revista Penteados de Zapatona. Pai, nós tínhamos Penteados de Fufa. Ainda... Decidimos mudar. Porque eu liguei à Luana. Ela disse que era na boa! Atenção! Ela disse que se riu! Mas que realmente era desligado! É isso! É que nós, quando escrevemos, rimos desta graça. Isto é estúpido! Mas depois ficou! Bem, não interessa! Onde é que eu ia? Atenção! Eu percebo a preocupação. E sinto genuinamente que estes ativistas podem até estar do lado certo da história. Porém, correm o risco de hostilizar as pessoas. É que dá-me a ideia que eles tomam muitas decisões precipitadas. Sou uma pessoa bastante idealista. E dou muita importância na minha vida aos meus ideais. A viver quanto a eles. E, portanto, para me lembrar sempre disso. Ideal. Esta pessoa mudou o nome para ideal. Eu não acho mal. Pelo contrário. Até acho fofo. Portanto, ela tem ideais. É ideal. Mas também me parece um bocado... Vamos ser honestos. Fui a primeira ideia naquela época. Foi a primeira ideia que lhe veio à cabeça e ficou. É que eu lá em casa. Tenho a dispensa cheia de morcelos de arroz de ponto de lima. Então agora sou o morcelo de arroz de ponto de lima. Não faz sentido. Não faz sentido. Depois tínhamos de estar a alterar o genérico. Não é? E depois há outra. É que se te vais chamar ideal. Quando apareces na televisão, acontecem destas. Não é? Milhares de mortos devido à crise. Ideal. Fica esquisito o oráculo. De repente um gajo não sabe. Daí à televisão fica a ideia que alguém disse que morreu em boeda. A gente é bom. Portanto, até devia ser o oposto. Eu sugiro que o próximo ativista que pretende mudar de nome mude, por exemplo, para... Buh, está mal, blleque. Percebem? Agora sim. Milhares de mortos devido à crise. Buh, está mal, blleque. Hã? Estão a perceber ou não? Para não criar confusão. Aliás, só por causa destas, eles até deviam ir à televisão sempre em grupo. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um debate pelo clima. Buh, está mal, blleque. Começamos por si. Quais são os perigos das alterações climáticas? As alterações climáticas já provocaram a morte de centenas de milhares de pessoas. E a tendência é piorar. E sei que tem várias medidas para combater esse fenómeno, certo? Sim, isso é já aqui mais que o meu colega. Tem razão, sim senhora. Bem, no meu entender, a solução passa única e exclusivamente por baixar imediatamente as emissões de CO2. Isto é muito simples, minha amiga. Mas tem razão, sim senhora. O atual Ministro do Ambiente disse que é muito complicado fazê-lo de um dia para o outro. Quer comentar? Não, desculpe. Esse assunto é mais da alçada aqui do meu colega. Esse Ministro não tem credibilidade nenhuma. O Ministro diz que as metas são inatingíveis, mas mente, nós temos os números e um plano para os alcançar. Muito obrigada. Esse Ministro não tem credibilidade nenhuma. Bom, vamos para um curto intervalo e retomamos já a seguir este tema com as opiniões de falta explorar aqui várias hipóteses, não podemos agradar a toda a gente, toma um bocado a cagar, temos de acelerar que daqui a pouco começa a seleção, quem é que me valida o parque? Esta mesa é muito comprida, não gostei de arroz doce, doutor, isso é porque ainda não provou o da minha mãe que mete limão e canela e deixa no frio de um dia para o outro e... o Rui. Até já. Isto pode ou não ter sido tudo. Ainda perdemos aqui uma tarde nisto. E gastámos dinheiro. Bom, eu queria agradecer aos nossos patronos que sem eles não podíamos fazer estas cagadas que não valem um pisse. Portanto, pageprint.com barra Diogo Bataguas. Vão para lá dentro deste canal. Obrigado a todos, todos que estão aqui estão pageprint.com. Bom, que estupidez. Bom, voltando aqui às dificuldades de comunicação dos colimáximos, é aliás um erro comum, não é só deles, é que não é a primeira vez que uma falha de comunicação prejudica manifestações. As leis, sabe como é que são? São como as meninas vivem. São para ser violadas. Lembrámos aqui Jorge Máximo, famoso taxista cujas boas intenções esbarraram na sua extrema labreguice, mas que apesar de tudo e ao contrário destes jovens teve a humildade de admitir que não comunicou da forma mais adequada. Quero agradecer à doutora Júlia para eu poder vir aqui pedir desculpa a todas as pessoas de bem porque foi uma estupidez que eu disse. Eu não me revejo nada daquilo que disse, mas agora o que é que eu faço? Querem que eu me mate por ter feito aquela estupidez. Cá está! Fez um disparate! Pediu desculpa pelo disparate! Corrigiu o disparate! Desculparam-lhe o disparate! Porquê? Porque é um homem que fala a língua do povo. Se me permitem sugerir, meus caros colimáximos, aquilo que vocês precisam é do vosso próprio Jorge Máximo. Um Jorge Climáximo. Infelizmente, nós encontrámo-lo. Olá Jorge! Noites! Jorge, concorda que o principal problema deste coletivo é a comunicação, certo? Ai não, bruxo! Os putos têm razão, sim senhora! Agora metem-se com conversas de merda, cheia de palavras caras, pó 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 pó, pó pó pó. Olha lá as tartolas! Esta investigação é deixar de ser um processo sumário. Se assusta, os processos legais são sempre ansiogénicos, é natural. Eles estão também desenhados para esse efeito. Desenhados para aqui? E esse é o quê pá? Estás aqui vestido a chapitum a mandar apostas à doutora? Há problemas a sério pá? Percebe pá? Olha-me este estudo. Olha-me este estudo. Estás a ver? A cerveja vai ficar mais cara e pior. Vai ficar toda chocha, toda mole. Lá por causa dos calores, olha lá o quê. Depois bebes e tu? Falem disto! Que as pessoas ficam logo com as orelhinhas a dar a dar o quê? Acabou-se a cerveja! Então Jorge acha que... Mais! Venha lá a calma, doutor. Ouça-me aqui esta gaja e depois diga-me que sou eu é que estou maluco! Então, o que nos motivou foi ver que, por ano, centenas de milhares de pessoas estão a morrer por causa da crise climática. Isto não é um exagero, não é uma grande dramatização. Isto são os dados da Organização Mundial da Saúde. Mas quem é que disse o quê? Quantos milhões? Isso é o quê? Isso é dados? Dados de o quê? É que ninguém tem paixão para andar a ver gráficos. Queres gráficos? Queres gráficos? Queres gráficos? Olha aqui um gráfico. Viste o gráfico? Estás a ver? Percebes alguma coisa? Viste? Isto é verde e tem bolinhas e... Ah, Fábio, é giro. Queres outro? Queres outro gráfico? Queres mais gráficos? Onde é que está? Está aqui. Queres gráficos? Olha o outro. Mapa de calor do João Neves contra o Oroco. Contra o Oroco. Boa carninha! Hã? Olha, nem de propósito. Nem de propósito. Queres ver? Olha esta. Está em estrangeiro. Tu vês como é verdade. Cotes are shrinking. Cabras mais pequenitas. O que é que vai acontecer à chanfana? Qualquer dia uma dose não chega nem para o Mai Novo. E esta? Esta? Esta aqui? Põe os olhos nisto. Estão a matar os nossos soldadinhos, pá. E para eles falarem destas coisas. Que importam? Andam para aí a fazer macacadas no mato. Que é isto, pá? Pois andam aí, oh tio, oh tio. Ah, não temos gente. Ah, que nos batem. Vocês não sabem recrutar. Olha lá este vídeo. Conhecemos a complexidade desta crise. People are dying. Entirem ecosystems. Temos tempo a perder. Nós somos aqueles de quem estávamos à espera. Só faltas tudo. Junta-te ao Climáximo. Chato. Fraco. Isto é erros atrás de erros, pá. As manifestações só atrapalham quem está a tentar fazer para a vida, pá. Vocês assentam-se num circular a tentar parar o trânsito. Um gajo que quer levar o puto à escola. Um puto que já nem sequer é dele. E fica parado 45 minutos a ter que levar com o Olívio Ortigo. Pois claro que vocês levam com o pau do ok nas trombas, pá. Põem-se a fazer vídeos de TikTok na mata. E a mandar fominhos uns para os outros. Pois os vídeos de recrutamento são esta bodega que acabámos de visualizar. É pá, é que isto nem é difícil. Isto não é fisico-química. Querem atrair pessoas não é pá afastar pessoas. Apanham-se mais moscas com uma colher de mel do que com 20 barris de vinagre. Isto bem feito? Bem feito era assim. Mete a cacete. O mundo está a acabar. Oh, não. E estes idiotas estão a fazer isto. O que fazeste? Está mal. Está muito mal. Assim não. É. Não é ideal. Não sejam para mim. Pessoas vão odiar-vos. Morros. E-oh. E-oh. Morros. Aprendam a cativar. Não sejam tolos. Quem é que quer saber das calotas polares? Ninguém. Que saca brutal. Nós queremos é carlotas a pular. Caracas. Tomem-me-se. Factos relevantes. A cerveja está a morrer. A cerveja é bom. A chafana. Um balúrdio. Viva a chafana. Firmo rei. O nosso esperma já não presta. Oh, não. Não pode ser. Precisamos de bom esperma. Esperma é fixe. Suntante àquele máximo. 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 Vem salvar o planeta. É o Máximo. Climáximo. A Climáximo não aproveita a mensagem. Nem sequer sabe que isto existe. Se forem espertos, aproveitam. Em princípio, não são. Custa uma coisa. Obrigado, Jorge. Um beijinho para si. Quem também estava mortinho para levar com tinta na tromba para depois poder fazer aquelas fitas do costume era André Ventura, não é? E, por falar nesta andorinha, sabíamos que íamos ter uma campanha eleitoral mais agressiva do que o costume, como habitualmente confirmaram-se as piores expectativas. O presidente do Chega vai apresentar queixa na Polícia Judiciária por ter sido alegadamente recebido com tiros, já em Famalicão. Este é o vídeo partilhado pelo líder do Chega. Ouvem-se buzinas e, aos 30 segundos, há o som de quatro estrondos que André Ventura alega ser em tiros e, por isso, vai avançar com queixa na Polícia Judiciária. Pum, pum, pum. Em esta altura toda a gente sabe que isto foram tiros mesmo reais, mesmo, e não apenas mais uma jogada manhosa para sacarem tempo de antena. A PSP de Braga já desmentiu e esclareceu em comunicado. No momento da passagem da caravana encontrava-se uma equipa policial em patrulhamento no recinto da feira que, ao perceber-se dos sons, saiu do recinto e pôde constatar que se tratava de rateres produzidos por um motociclo que seguia na caravana. Pelo visto, eram rateres, os tiros eram rateres e uma mota que fazia parte da própria campanha do Chega, como eles sabem, eles sabem de certeza, não é? Porque há lá tantas dias que não aparecem motas no vídeo. E por não ter ficado claro na análise que se trataria, como informou, como aqueles agentes detectaram, a presença de uma motorizada naquela comitiva... Estão lá as motas! Aparecem! Está ali! Está no próprio vídeo que tu prestaste, homem! Proteção mete-te a bolinha à volta da moto! Está ali! Está aqui a moto! Olha aqui a moto! Este é o teu vídeo e esta é a tua moto! Está ali uma moto! Estupidez, pá! É que o André Ventura deve ser o pior gajo a confirmar que não é um robô! Sabem aqueles joguinhos? Encontra as imagens com motas! Nenhuma! Não há nenhuma! Não há! Vejo! Uma por sondar, então dois tanques e uma bazuca e três espingardas! Não! É isso! Nem a propósito! És um perigoso sniper que adora velocidades, mas não queres proporcionar cagaços ao teu político favorito? Vai a Vorten! E adescrires já a incrível trotinete elétrica F2E de 17 kg e 200 gramas! Velocidade máxima de 25 km horários! Levanta na tua loja em 15 minutos ou em 2 horas na tua casa! A entrega é um tirinho! Nas lojas, na app ou em voten.pt Tens tudo e mais não sei o quê! Portanto, eu sei que não foram tiros! Ele sabe que não foram tiros! Vocês sabem que não foram tiros! A polícia confirma que não foram tiros! Então, não foram tiros! Certo? Ainda assim, André Ventura insiste na investigação. Não há desconfiança ao trabalho da PSP? Não, de todo! É apenas para que haja uma investigação mais aprofundada. Naturalmente, se a polícia chegar à conclusão de que foi mesmo assim, melhor, melhor para todos que não tenham sido usadas armas de fogo contra o Chega. E não foram! Não foram! Não foram usadas armas de fogo contra o Chega! Só tu é que estás a dizer que foram usadas armas de fogo contra o Chega! Mas o truque é mesmo isso! É sempre a merda! É sempre igual! O mesmo truque é sempre igual! Sempre igual! Primeiro, aldravar! Segundo, vitimizar! Terceiro, sonsar! O que é que é? Porque não seriam sonsos da merda, não é? Para que se perceba, que eu não estou para aqui a inventar nada, nada como recorrer a exemplos práticos. Nas redes sociais, contas do Chega e de militantes do partido partilham o que parecem ser notícias de jornais como O Público e A Renascença. O truque não é novo e foi usado pela Rússia após a invasão da Ucrânia e é até usado em campanhas fraudulentas de cosméticos. O estilo gráfico é o mesmo ou muito semelhante, mas as parecenças ficam por aí. O conteúdo, que o próprio André Ventura partilha e comenta, nunca foi publicado nos sites de jornais. Ora, então, o Chega foi empanhado a usar templates de jornais verdadeiros para espetar lá com as suas aldrabistas, no fundo para dar a entender que eram notícias mesmo reais. Ou seja, Aldrabar, trago-me o quadro, eu preciso do quadro. Ou seja, vamos começar a fazer aqui contas. Aldrabar, cheque, passemos à vitimização. Será que temos vitimização? Mas é o normal. Em democracia eu estou habituado a ser alvo de todas as queixas. De racismo, de perseguição, de difamação. Agora é notícias falsas. Tudo o conseguiria encontrar. Eu vou ser acusado de tudo. Mas quando publicam... Se há fake news é contra nós. Não são nossas. É contra nós. São eles que as publicam. São eles que as fazem. São eles que as divulgam. Eu sou a maior vítima de fake news deste país. Eu acho que nenhum partido mais é escrutinado em Portugal do que eu. Temos! Com certeza! Super possuímos! Nós é que somos as principais vítimas... Não, não, não. E hoje é que fazia mal? Temos! Vitimizar também. Portanto, vitimização. Check. Estou a ficar entusiasmado. Malta, será que temos salsice? Equipa? Será que vamos ao é-trick perfeito? Eu estou a sentir e de certeza que já está para aí gente a acreditar na salsice. Vamos ver! Quando publicam uma informação que se confirma que é falsa, que não é verdade... Mas olha... Manter essa... Deixa-me dar este... Manter essa informação. Porquê? Porque é que não se retrata do que lá está? Porque eu não acho que seja falsa. E eu tenho direito a isso. Ou agora alguém vai pôr na prisão para eu achar que uma coisa não é falsa. SONSO! É SONSO! Cagando a Sonsso! Filha de um cabrão! Se o homem não é um filho da puta de um Sonsa, a fingir que acredita que as notícias são verdadeiras as que ele inventou! A Sonso, filha da puta de Sonso! Sonso! Vem um caralho! Ai, acho que eu me divirto com isto. Olha, gostei deste jogo. Para mim isto é divertido. Fazemos mais uma partidinha rápida. Fazemos público. Fazemos mais uma partidinha rápida. Desejam! Desejam! Vamos! Estamos da Lisboa até porque, Carolina Rezende Matos, a presença de alguns deputados do Chega gerou alguma revolta. Ora bem, temos aqui uma manifestação pela habitação. E foram lá deputados do Chega. Tu queres ver que vai haver aqui mais uma jogatana? Será que temos Aldrabice? Um grupo de deputados do Chega garante ter sido agredido. Será que foram mesmo? Vamos recorrer ao VAR. Aqui é muito evidente a aplicação de um gesto com dois dedos, assim ao estilo do divino, que é, por lei, enquadrado no chamado comportamento anti-desportivo. Ora, um comportamento anti-desportivo é penalizado apenas com um simples cartão amarelo. Ora, como sabemos, o VAR só pode intervir em situações de cartão vermelho direto. No início desta jogada é visível uma aproximação por trás por parte de um senhor de óculos e mangacada que procede à execução de um ligeiro toque com a ponta dos dedos no ombro do deputado, que, na minha opinião, não terá sido suficiente para deslocar nem sequer a caspa do Leza. Em conclusão, não há agressão, logo, não há cartão vermelho. Obrigado, Pedro Henriques. Então, temos Aldrabice. Cheque! Está certo! Quem é que já está a sentir uma vitimização? Quem é? Quem é? Será que temos? Me dá a ideia que ao deputado Jesus chega, pode-se bater, agredir, matar. E aos outros, não se pode fazer nada. No sábado, o Jorge Galveias tem 73 anos. No sábado foi pontapeado e esmorrado. Ai, só podem bater nos nossos. Os nossos podem matar os nossos. Matam os nossos, não matam os outros. Só podem matar os nossos. Confere! Temos vitimização e, atenção, atenção, Jorge Galveias, um deputado que não foi esmorrado nem pontapeado, também não tem 73 anos, como diz o Aldrabão, tem apenas 71 que eu fui ver. Portanto, tem a verdade. Portanto, vitimização e Aldrabice na mesma frase. Double check! Double check! Double check! Muito bem. Tudo ao mesmo tempo. Ai, Jesus para o que lhe deu hoje. Que qualidade! Falta apenas ser sonso. Será que vai sonsar? Ele vai sonsar! O Tado Filipe Melo recebeu inclusivamente um convite da plataforma para estar presente nesta manifestação. Não partiu nenhum convite ao Partido Chega para participar na manifestação. Quem é que fez mesmo esse convite? Foi a plataforma que organizou as várias manifestações. Até nos disseram que, neste caso, estavam a referir-se ao local, era a manifestação que ocorreu no Porto, mas que iam ocorrer em vários pontos do país. O convite, então, foi feito para o Porto e não para Lisboa. Não, foi feito para todos. Repare, se nos convidam para o Porto, convidam para Lisboa, para Coimbra, para todo o lado. Foi enviado a todos os grupos parlamentares por um cidadão que, ao que se capurou, não representa nenhum dos movimentos organizadores do protesto de sábado. Significa isto que não houve, de facto, nenhum convite oficial ao Chega. Sonso! Sonso! Agora, eles garantiram que foram convidados. A organização desmentiu que eles foram convidados. Depois eles disseram que foram convidados para uma manifestação no Porto, mas depois apareceram na de Lisboa porque convida para um, convida para outro, aquilo também. E depois, no final, foi-se a ver e não era nenhum convite, era um daqueles e-mails decorrente que, se não reencaminhar, têm sete anos, já zaram um quiche no cu. Resumidamente, eles sabiam perfeitamente que não tinham sido convidados, mas foram para lá na mesma. Porque são o quê? Sonsos! Eles são sonsos! 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 Check! Eu estou a gostar disto. Está-me a divertir. Portanto, uma ronda rápida. Uma ronda rápida. Vamos ao drabice. Forças políticas. O seu presidente, que nos representa a todos, ficou em silêncio perante a agressão a três deputados desta casa. Agressões! Não houve agressões. Aldrabice. Check! Temos aqui... Vamos à vitimização. E já agora também que a coreografia que o Chega tinha de abandonar a sala, o guião que o Chega trouxe a esta sessão, já estava escrito antes mesmo da sua resposta e não lhe é imputável. Porque o deputado Ventura já tinha avisado os órgãos de comunicação social que estaria às quatro horas em Campo Dourico. Já tinham combinado estar não sei onde à tarde e fingiram a indignação só para poder sair mais cheiro e fazer aquele número? Estamos perante os maiores... Soussos! Soussos! Soussos no caralho! Soussaria, pá! Caiu aquela merda lá atrás! Foi muito caro! Custa milhares de euros! Se deixasse domingo, fizeste a sessão de agora! E se achasse, não sei nem. Três, dois, um! Sonsar. Pronto Pronto Já nos rimos muito Já nos divertimos Mas agora, o que eu queria saber É porque raio É que esta canzoada faz isto Que tática é esta Que o Chega, em particular O seu elemento mais conhecido O líder André Ventura Tem usado É um estratagema, digamos assim É uma tática Que tenta manipular Felizmente a CNN Portugal Tem um especialista que nos explica Que isto serve para Enganar as pessoas Puxa vida Boa, a ti não te escapa nada És detetive Mas sim Aldravar, vitimizar, sonsar Se pelo menos houvesse uma espécie de pináculo De todo este modus operandi Um auge de anos da honestidade Um apogeu do Não tens mesmo vargonha Nenhuma dessa puta Dessa tromba Meu grande aldrabão Se existisse Se esse momento existisse Entraria Agora quando eu acabasse esta frase Eu acredito Que Deus me colocou neste lugar Neste momento Eu André Ventura Acredito que fui colocado numa missão De transformar Portugal Porque se eu acho que é Deus Não vou estar a inventar Que é outra coisa qualquer Deus Foi Deus Com certeza que foi Deus Um gajo que mente na idade Do Jorge Galveia Certamente não iria aldrabar Nisto ter sido colocado na terra Por Deus nosso Senhor Mas não Uma coisa é certa Deus anda a baixar os critérios de seleção No que toca a Messias Não é? Moisés separou o mar vermelho Jesus transformou a água Em vinho O Ventura Foi ao baio A bicicleta E atenção à lógica deste menino Porque se eu acho que é Deus Não vou estar a inventar Que é outra coisa qualquer Se eu acho Que foi Deus Não vou estar A mentir A dizer que não foi Malta Isto é perfeito para tudo Ou não? Se eu acho Que tenho 2 metros e 10 Não vou estar a inventar Que tenho 1 metro e 80 Não é? Se eu acho Ganhei um globo de ouro Não vou estar a inventar Que não ganhei globo de ouro Não é? Ou seja Esperem Se eu acho Que a mentira É a verdade Não vou estar a mentir A dizer que a verdade É verdadeira Portanto Se eu acho genuinamente Que a aldrabiça é real Naturalmente o oposto A minha realidade é falso Logo A verdade É mentira André Você Está-me a fazer transpirar Acerte Portanto Sabemos ter melhor Vamos expor Se eu acho Que inventei Que não inventei a roda Não vou estar a inventar Que não inventei Que não inventei a roda Por que é que eu não acabei O secundário Já estou bem Já estou melhor Já estou melhor Desculpa É que o gajo é bom É que eu começo a perceber As centenas de milhares de milhares Vida a dedo Toda escolhidão Então mesmo ali Deus nosso senhor Nenhum dos teus apóstolos Vai por exemplo Deis pontos Em pleno 2024 Fazer a saudação fascista A cara podre Esta era a imagem Que André Ventura Queria Para encerrar O comício Em Guimarães Só que não Sim Mas Pelo menos Não tem para lá Vigaristas condenados Eduardo Miranda Foi acusado Do crime de burla Ao Serviço Nacional de Saúde Num esquema De falsificação De receitas Comparticipadas Que segundo O Ministério Público Usou o SNS Em mais de 300 mil euros O senhor foi condenado Sim Sim Mas pelo menos Ninguém bateu em jornalistas Um jornalista do Expresso Terá sido alvo De uma agressão Durante uma iniciativa Que contou Com a presença De André Ventura Na Universidade Católica Em Lisboa Sim Mas esse é um gajo qualquer O teu próprio braço direito Nunca faria uma coisa dessas É conselheiro E braço direito Do presidente do Chega Luque Mombito Foi alvo de buscas Na manhã desta terça-feira Constituído arguído E interrogado Pela Polícia Judiciária Por suspeitas de crimes De injúria agravada Ameaça agravada E atentado A liberdade de imprensa Sim Mas o teu braço direito Não tem nenhum cargo Relevante Na estrutura do partido Já Nuno Pontes Vice-presidente da Distrital Do porto do Chega E deputado municipal Em Gondomar É suspeito Dos mesmos crimes Mas na sequência Das buscas De que foi alvo Acabou detido Em flagrante delito Por posse ilegal De arma Sim Mas os cargos relevantes A estrutura do partido Ninguém matou em ninguém Na tarde de quarta-feira Os insultos homofóbicos Continuaram Só que desta vez Não ficaram por aqui E quando saí O senhor dirigeu-se a mim A perguntar-me Se queria que eu Levasse duas chapadas Eu disse que não falava Com o MCs E ele começou-me A esbofetear O alegado agressor É um dirigente do Chega Que terá contado Com a ajuda Do candidato do partido À Câmara de Viseu Sim Mas Bateram Quer dizer É a palavra De um contra o outro Nenhum líder do Chega Foi propriamente condenado Por violência doméstica O líder Da Distrital de Alveiro Não confirma nem desmente Mas o despacho do tribunal A que a SIC teve acesso Revela que Pedro Alves Foi condenado Em 2020 A um ano E seis meses De pena suspensa A pagar 600 euros De indemnização E a frequentar Um programa especial Para condenados Por violência doméstica Sim Mas os que Batem mesmo Em alguém Quer dizer Batem Mas não tentam matar O agressor Um homem na casa Dos 50 anos Foi até candidato Pelo partido Chega Aqui à junta De freguesia O que é certo É que a polícia Judiciária Ontem Deteve Esse homem Por tentativa De homicídio Contra uma família Por motivos Que se referem A situação racial Sim Mas Nenhum destes grunhos Violentos É o líder Do grupo parlamentar Do partido Pedro Pinto Terá ido Ainda mais longe Num outro jogo Do torneio Frente ao Porto Após o apito final Segundo algumas Testemunhas Terá agredido Um jovem árbitro De 18 anos Com um chapéu Sim Mas Ok Este é bronco Este é bronco Eles são todos São todos broncos Não é Mas já agora Para quem não está a par Este é mesmo O líder Da bancada Parlamentar Trata-se de Pedro Pinto O Pedro Pinto Tem uma E apenas uma função Concordar Com André Ventura Através E há partes Desnecessárias E pela representatividade democrática Fizemos o mesmo Pontapés E o afeta E torná-se Nesta Manoza Aumento Só quero aumentar A vontade de lei E no Parlamento Nem está nos resididos O deputado Concedido Não é Do Assembleia República É uma função Que cumpre diligentemente E para a qual é perfeito Por duas razões Primeiro Porque domina Na perfeição A cerca de Onze palavras De que necessita Não é Muito Bem Vergonha Exatamente Era só o que faltava também Sabe todas Sabe todas Depois Porque Reparem uma coisa O Ventura não é Um homem mal parecido Não é Mas também não é Um deus grego É um gás normal Contudo Ao lado do Pedro Pinto Há eco pontos Abandonados Em descampados Que passam Por sensuais Eu diria Que o espeto Do líder parlamentar Do Chega Exige Uma gota de féri Não é Por isso Está na hora De iniciar De retomar No fundo O divertido segmento Moshe Ao Pedro Pinto Diga o nome Vitor Sá Mais uma vez Olá a todos Bem Obrigado pela palma Uma vez Uma outra vez Tudo igual Já sabemos como é Então vá O Pedro Pinto É o tipo de pessoa Que entra numa tasca Pela primeira vez E pede o costume Pai eu não sei porquê Mas aposto Que quando se casou O Pedro Pinto Disse que sim Em arroto Foda Foda Impressionante Impressionante O Pedro Pinto Tem o aspecto De quem lava a cara Com a água Do cozido à portuguesa Pá Vocês não acham Que o Pedro Pinto É claramente O tipo de gajo Que deixa os punhos Dos matrecos Todos suados 100% verdade O Pedro Pinto Tem a cara De quem perdeu A virgindade Com um presunto Pá Eu não tenho A mínima dúvida Que o deputado Pedro Pinto Ejacula Óleo Fula Ai é deste Vamos levar na tromba É delicante É rude É tudo É rude Foi em Pedro Pinto Que Ana Maria Magalhães E Isabel Alçada Se inspiraram Para criar O protagonista Da obra Infanto ao Juvenil Uma aventura Na potilga Que é uma aventura Mas as dito Rápido É uma aventura É mais lida Isto é mais Para Twitter É mais Isto é para Twitter O que é que está escrito Bom Malto Eu acho que todos Podemos concordar Que o machismo Corre nas veias De Pedro Pinto Acho que também Todos podemos concordar Que é a única coisa Em Pedro Pinto Que corre Na presença De Pedro Pinto A palavra higiene É sempre sarcasmo Pareceu um anúncio Pedro Pinto É a prova De que o Chega Não mente Quando promete Imundos e fundos Nunca sabes Se é um jogo Da seleção Ou uma atuação De cara oque Do Pedro Pinto Quando ouves O speaker Do estádio Anunciar Vai cantar Suíno nacional É bom Cantar suíno Sim É giro As pessoas perceberam O André Venturi No parlamento Quando olha para trás Pensa que pendurou O blazer Numa fritadeira De batatas A essência De Pedro Pinto Parece estar À vista De todos Mas no fundo Ele é um gajo Cheio de secretos É isso Não é mesmo é? Fala-se sempre muito No É, este é que foi. Muito obrigado. Muito obrigado. Venho sempre. O Pedro Pinto é aquilo que acontece quando o Jabba da Hutt se vem para cima de um prato de tocinho. Também não... Não acho bem isto. Esta torta... Foda-se. Um golfinho. Foda-se. Seitámos-nos um submarino, caralho. Acabou? Acabou, sim, senhora. Obrigado, Vitor. Muito obrigado, malta. Ações maiores. Mais uma vez, mais uma vez. O Vitor exagerou e abordou questões de higiene pessoal, tais como um sarro, que nós assumimos que ele tem alojado atrás das arelhas há um par de décadas. e por isso, quem quiser assistir à versão completa do Moche, já sabe, pageven.com barra Diogo Batáguas. Bom, já percebemos que vamos ter de jogar mais vezes ao Alderabar, vitimizar, sonsar, até porque é garantido que em breve teremos mais destes jagunços na Assembleia. O que, para ser absolutamente honesto, eu até agradeço, não é? Isto agora é quinzenal. Pode dar jeito. Pode dar jeito. Bem, antes de fechar, nós percebemos que este tipo de programas, cheios de qualidade, em que o cenário se mantém intacto ao longo de todo o episódio, por norma têm convidados. E eu também quero ter convidados neste programa, até porque é uma rubrica patrocinada pela Stand Virtual. Portanto, vamos a isso. A Mulher Em janeiro de 2020, o carro do meu avô deu entrada nos cuidados intensivos. A partir de hoje, renovado, mas sempre frágil, este clássico de 1952 vai receber os grandes clássicos do nosso país. O primeiro, chama-se Luís Represas. Queres que eu vá lá para fora para fazer de polícia sinaleta? Também vou. Também vou. Cara, a seguir ao próximo temos, não é? Exato. Tudo bem? A seguir ao próximo? Tens, vou, agora tenho que parar. É que esta prima com uns... Ai, ai, que é. Vamos, segunda, gente. Qual foi o carro, Moisés? O primeiro carro. O meu primeiro carro foi um... um autoviaque, há sentido. Chego ao Chafarix, deixo o carro, no fim da noite, saio, entro no carro, arranco o carro, e quando estou a chegar a casa, começo a olhar para o carro, dizer, pá, este carro tem coisas a mais. Dizem, pá, este carro não é meu. E pá, paro o carro, saio do carro, olho e vejo que facto está matido. Não, o carro não era, a seteira em vez não era meu. Quando volta, achar bem que está a chegar o meu carro. Então, porto no carro. Aqui distoste em mais carros iguais, não é? Para perceber se era uma... É pá, não foi o doutor. Entramos os dois, fomos bem um pouco. Ficavas pior que os gajos daquele máximo de atacassem, ou não? Com tinta no cabelo. É pá, ficava pior que o doutor, não ficava pior que se estragassem uma ilusão, ou que este belusão ainda percime é de estimação. Acho muito bem que as camadas mais jovens, assim como todos nós, estejamos preocupados com o futuro daqueles que partilham o planeta connosco, nomeadamente os peixinhos que temos a ver ali, os animais, as plantas, são certos tudo aquilo que faz parte da vida deste planeta, que é um planeta vivo. Não é? Isso é o bicho? É. É lindo, é lindo isso? Sim, é que é lindo. É uma aves. Agora, imagina que agora chegavam aqui um grupo deles dos Climax. É pá, não me estrago aí. Não é que chegavam... Ah, pronto. O carro é tão ajeitoso. Pronto, estás a ver como é? Eles chegavam aqui e mandavam-te com um balde de tinta em cima do carro. Não era em cima de tinta. O balde de tinta em cima do carro estragava-te desde a marmelada toda. Porra, que isto tem quatro anos de ser remodelado. E tu saíres do carro e diz assim, é pá, parabéns, mano. Força. Pá, estou com a vossa luta, é do caraças. Se calhar não, se calhar não. Pá, se calhar não, não é? Estás não a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, tudo isto tem níveis. O teu cabelo ainda é tema? Ainda é uma cena? Graças a Deus. Mas a estética, fizeste questão de... Pá, a estética, tem só o cabelo mais comprido. Mas o cabelo, há o Luís de presas. É uma cena. Porquê é o cabelo curtido, comprido? Até porque fica o cabelo lá no Luís de presas. Sei lá. Estás-me a perguntar a mim. É, tu é que és o Luís de presas. Eu não faço ideia, sei lá. Quem é que tem o melhor cabelo destes candidatos? Portanto, o Pedro Nuno Santos, como o Ventura, tem... São bastante... Doar-lhecidos. Em destas de real tem um bom cabelo. E a própria Mariana Martágua também tem aquele cabelo à Elfos. Com muito cuidado e... É um cabelo lindíssimo. Muito bonito. É um cabelo lindíssimo, claro. Isso para mim já dava-lhe a galhava, já se fosse à conta do cabelo... O cabelo era a Mariana Martágua. E depois, o Pedro Nuno Santos e a Ventura. Só capilarmente. Capilarmente. A não ser que o Raimundo... Fizesse o Raimundo quando era puto. Aqueles vídeos para a FTP, memória. Tinha um excelente cabelo. A não ser que... É um sexo símbolo. Pois, calhar aquilo foi... É que começou a fotografar. É a alopecia. A Montenegro, pá. Ah, Montenegro sim. Mas o Montenegro está aqui parado ao Rocha e ao... É o chamado cabelo certinho, que não tem grande personalidade. É, é o cabelo de ir à madrinha. É o cabelo de ir à madrinha do riqueiro. Pelo menos, as pessoas agarras têm merda. É assim que tal. E agora eu tenho que esperar um bocado, acho que eu. Tenho. Deixa aí, deixa-lhe trabalhar um bocadinho. É? Está a mear bem. É para ir buscar uma ferida? É. É. Que digno. Felizmente ficámos sem gasolina logo após nos despedirmos do Luís Represas. Fica a lição evitar subidas com o depósito na reserva. Podem ver a versão alargada, bonitinha e bem editada no YouTube da Stand Virtual. O link vai estar na descrição. E uma versão completa e cheia de merdas absolutamente desnecessárias e silêncios esquisitos no Patreon. Portanto, patreon.com barra Diogo Batáguas. Bom, está na hora de ir até Bataguaçu. Maltinha, a partir deste momento eu sei tanto como vocês. Portanto, a produção Quilt teve duas semanas para avançar no que diz respeito à Rua Diogo Batáguas em Bataguaçu. E eu quero saber junto do Sr. Quilt, Ricardo, o que é que foi feito durante os últimos 15 dias. Então, ligámos para Bataguaçu. Boa. Isso é que foi um avanço. O número de próprio Alibô não está atribuído. O número de próprio Alibô não está atribuído. Porra. Ninguém atendeu. Mas, encontramos uma pessoa que está no Brasil e que nos ajudou a tentar contactar sem sucesso. Então, mas espera aí, há um gajo lá. Há um gajo de Estúdio, no Brasil. Que está em Bataguaçu. Que não, está perto de Bataguaçu. E que nos ajuda a tentar chegar a Bataguaçu. Eu entendi que, aliás, que se chama Márcio. Quantas vezes é na vida que uma pessoa confiou num Márcio? Então, o que temos agora é, tentámos ligar, não deu. Não, não dá muito para chegar lá. Não dá muito para chegar lá. O Márcio vai ter que ir para a Bataguaçu. Nas próximas duas semanas, tu consegues ir a Bataguaçu? Sim. Em princípio, sim. De carro, deve ficar umas 7, 8 horas. Que não está em Bataguaçu. Vai de propósito a Bataguaçu? Não está a Bataguaçu, mas está a 600 quilómetros de Bataguaçu. Então, o gajo vai fazer, tipo, fargerês, porque tu lhe pedes. Aquilo está capaz de tudo. Bom, vamos então até a Bataguaçu. Vamos ter novidades daqui a 15 dias. Malta, foi mais um conteúdo do Bataguaçu. Sigam-me no Twitter, Instagram, TikTok. Por favor, pela vossa saúde, metam-se no Patreon, porque a gente precisa agora de arranjar esta merda. E está aqui, sei lá, meu Deus. Bom, deixo-vos com o hino de Bataguaçu, que se encontra no canal Prefeitura de Bataguaçu, que conta, à data desta gravação, com 7 subscritores. Portanto, sigam esse canal, para aquela rapaziada ficar muito confusa, está bem? Sigam o canal da Prefeitura de Bataguaçu. Malta, até à próxima, daqui a 15 dias há mais. E agora... Eu fico com tanta água, soltava a gente, pra ver, claro. Tchau! Tchau, muito bom. Essa riqueza que nós temos, e sem ciúmes quero partear. De sol a sol, é preciso plantar para colher. Bataguaçu, tá no caminho certo, já dá pra ver. De sol a sol, é preciso plantar... Mas não se desligou. O cenário caiu. Vamos dar um toquezinho na maquilhagem aqui. Que se as pessoas vão se passar. Oi, irmão, caralho. Sim, sim. Este é o que não acredita nos aerossórios. Espera lá que ainda... A Joana está full. Espera lá que... Achei. Não é de conhecimento. A Joana está full. Foda-se. Espera, a Joana está full. Não quero te desligar as outras.